E aí, K-poppers e durameiros de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, vou finalmente fazer a reaction aí do Secret Number, que é um grupo que vocês têm me recomendado bastante, que debutou agora. E eu tô curiosa pra saber o que as meninas lançaram, se eu vou gostar ou não. Então, vamos ver. E aí eu comento, ok? Go! E... foi! Ok. Certamente as meninas são bonitas. Uma lanchonete. Ok. Ok. Gente, o vocal delas é muito bom Essa menina não tem cara de coreana, será que ela é de outro país? Eu gostei muito da voz dela Me falem o nome dela, por favor Gente, eu tô bem em pasma Ok, rapper Gente, eu gostei muito da voz dessa moça Mas muito Ok, ok, ok Eu tô pasma Nossa, tá ok Agora que eu vi que essa música literal tá com mais de 16 mil Ok 16 milhões Ok Gente, eu tinha ouvido falar desse grupo Mas eu não tinha ido atrás de assistir Vocês ficaram me pedindo e eu entendo claramente o porquê E eu agradeço porque, gente do céu, elas são muito boas As meninas têm vozes incríveis A rapper tem uma voz muito boa também E eu tô assim, bem em pasma Eu gostei bastante Eu não sei nada sobre as meninas Tipo, se vocês puderem me falar quem é aquela girl que eu gostei Eu agradeceria muito Depois eu vou pesquisar também Mas se vocês me ajudarem, eu agradeço É... E também elas são de que empresa Eu literal não sei nada sobre elas Enfim, é isso Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal E a gente se vê em breve Beijo